Gente, é uma alegria muito grande poder estar nessa cidade maravilhosa, famosa Uberaba. Quem que assiste o Terra da Padroeira? Oh, quanto mentiroso, hein? Olha, traga um beijo do pai, da Dona Tatá, deles vocês. E é o seguinte, já vou começar a história dizendo o seguinte. O Alexandre, meu grande amigo, cadê as palmas dele? Peço permissão para chamar o C de Lê. Vou chamar o C só de Lê, tá bom? Lê. Quem já viu três véia conversando? Já viu? Uma véia pegou e falou para a outra, acho que eu estou ficando esclerosada. Ontem eu estava com a vassoura na mão, não sabia se era para varrer, eu já tinha varrido. A outra eu falei, estou pior. Ontem eu estava de pijama em frente à cama, não sabia se era para deitar, eu já tinha levantado. A outra eu falei, com esclero e isolo, bateu três vezes na madeira e falou, acho que tem alguém batendo na porta. Não, é assim mesmo. E três véia conversando, um pegou e falou, bom, compadre, como é que você está? Ele falou, ah, eu estou bem. Eu vou no forró, arrasto o pé, passo o sebo na canela, já. É uma beleza. E o seu compadre, como é que você está? Fui, eu estou igual a relógio. Falei, mas como que guarda o relógio? Olha, as quatro eu mijo, as cinco eu caco e as oito eu levanto. O rapaz chegou em casa, tinha a mulher dele, aí a mulher dele estava fritando ovo. Ele falou, agora eu vou aprontar com essa mulher. Daí ele chegou, vou mulher, você está fritando. Eu falei, estou. Vai mulher, cuidado com a gema. Vai estourar a gema. Olha o sal. Vai pular gordura. Ela ficou nervosa. Ele falou, o que que é isso? Você acha que eu não sei fritar um ovo, marido? Ele falou, isso é para você aprender quando eu estou no trânsito. Você fica, olha o semáforo, olha o barbado, vai atropelar o gato. E a mulher nada é assim mesmo.